Esse é a Democracia Arteia, a gente está recebendo aqui o Arthur, um jovem liberal, participante do MBL, a gente já teve juntos um programa lá no MBL, há algum tempo atrás. Você lembra do nome do programa? Eu lembro do programa, sim. Teste do Sofá. E com o Kim Kataguiri. Então, obrigado por aceitar o convite. Esse é um programa que a gente conversa de forma solta mesmo, sobre democracia, mídias sociais, comportamento. E o próprio Kim já teve com a gente. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, jovem de direita continua sem pegar mulher? Cara, continua. Continua sendo ruim o negócio? E é o que eu estava até brincando com o pessoal. A gente chegou aqui, é uma agência de publicidade, tem acho que umas 5, 6 meninas numa mesma sala e eu fiquei até emocionado. Faz acho que uns dois anos que eu não vejo isso mais. Porque em política é assim que funciona. Você se interessa por política já, infelizmente, é muito homem. Muito homem. E quando você é de direita, aí é pior ainda. E o pior, assim, pior, quando você sai de um ambiente político, vai em um ambiente normal e aí tem aquele pessoal, vou chamar de zentão, vai o pessoal que sempre tem um que é mais engajadinho. E aí quando você chega, alguém já comenta um negócio assim, esse aí é contra a cota. Pronto. Esse aí é contra a cota? Contra a cota, contra a cota. Esse aí é a favor do... De armas. De armas. Esse aí é a favor de armamento. Já era. Aí já te queimou. Você não pega mais ninguém? Não pega mais ninguém. E por que você acha que não pega? Você acha que as mulheres vão de esquerda, naturalmente? Eu acho que, na verdade, é o seguinte, eu acho que, infelizmente, a maior parte das pessoas, no geral, não liga com a política, só absorve impressões. Infelizmente, a gente vem de um país que, historicamente, as impressões de ser de direita são negativas. Até hoje, mesmo, estamos em 2019, até hoje você fala de direito, cara, mas você é a favor de ditadura? Tortura. Até hoje tem isso. Tortura também, né? Ah, então quando o Bolsonaro falou lá do Ustra, você gostou, então? Então, assim, infelizmente, as pessoas, elas vivem de impressões de política. É, mas isso no caso do Brasil, porque isso é uma história razoavelmente recente, a ditadura acabou no final dos anos 80, né? Quer dizer, ela apodreceu, né? Quer dizer, ela já tinha acabado antes, mas eu digo, você teve um presidente civil, que era o Tancredo, e não assumiu, assumiu o Sadei, que era o vice. Mas o que eu quero dizer é assim, você tem uma história razoavelmente recente do Brasil, em que, dentro do conjunto da Guerra Fria, do momento da ditadura, a ditadura brasileira, ela era uma ditadura que servia aos interesses americanos da América Latina, por conta da contaminação soviética que tinha acontecido em Cuba, né? Então, a ditadura, ela era, ela representava na geopolítica os grupos de direita, de mercado, contrário à esquerda. E a esquerda saiu, na ditadura do Brasil, saiu como a vítima. E, de fato, muita gente foi vítima, mas eles, a esquerda saiu como aqueles que defendiam a liberdade, quando, no contexto da ditadura, muitos defendiam, de fato, que o Brasil virasse uma ditadura soviética. E outra, a própria ditadura militar não tem nada de liberal, não tem nada, não tem... É, o povo econômico, sem dúvida. Exatamente, você não tem ali... Se você fala assim, os governos militares queriam privatizar a Petrobras, você fala, opa, peraí, não, é justamente o oposto, é totalmente o contrário. Inclusive, acho que quando teve o AI-5, que aí veio com censura, etc., isso não tem nada a ver com direita, isso não tem nada a ver com ser liberal. Mas, enfim, no final das contas, e é como eu te falei, você tem vários preconceitos com temas. Por exemplo, se você chegar num lugar e falar assim, eu não acho que o Estatuto do Zeromamento é uma coisa boa. Automaticamente, o cara já olha pra você, parece um redneck americano, vai vir com uma picape, cabine dupla, acelerando, soltando aquela fumaça preta e fala, é, eu tenho bolas, hein? E não é assim, cara, não é assim, às vezes a pessoa pensa diferente de você e não é aquele extremo que você está achando. Mas não é ruim esse negócio de chamar de direita? Não estraga a sua vida se alguém te chama de direita? A gente já vai voltar para a sua mulherada, isso é importante, mas e aí? Eu acho que é o seguinte, se você ficar com vergonha de falar o que você de fato é por causa de impressões das outras pessoas, você nunca vai quebrar o preconceito. Você fala, não, não, de direita eu não sou, mas eu também não sou de esquerda, aí você chora. O que é ser de direita hoje no Brasil, com cara da tua idade, assim? Vamos lá, vamos falar das impressões contemporâneas. Então, eu acho que hoje você ser de direita é, acima de tudo, ser contra o autoritarismo estatal, ser contra você fazer necessariamente parte de um grupo de interesse e não ser você enquanto indivíduo. Eu acho que hoje, para você falar em 2019 que ser de direita seria a melhor definição. Sem ficar voltando lá, a Revolução Francesa, os conceitos, etc. Quando eu vou numa rádio, ele me pergunta, eu falo assim, a favor do indivíduo e das instituições, e contra um governo forte que atropele os princípios. Mas hoje, se você falar para as pessoas mais jovens, é basicamente você não aceitar ser colocado num grupo de interesse antes de ser você mesmo. Então, por exemplo, se eu sou, sei lá, homem, hétero, cis, branco, eu posso me identificar. Mas você foi longe com essas discípulos agora, né? Isso, tem vários, né? Então, assim, eu posso chegar aqui e falar assim, pô, eu acho que só tem dois gêneros, e não ser um babaca ou homofóbico. Então, assim, eu acho que ser de direita é justamente isso. Eu diria até que ser de direita hoje é ser contra o autoritarismo de uma forma geral. Quer dizer, então, você está dizendo que ser de direita numa universidade, por exemplo, para um jovem significa que ele, na verdade, é o resistente? Com certeza, absolutíssimo. Você tem noção de como isso soa absurdo para os alunos normais, assim? É assim, é claro, a maioria diz que eu entendo o seu raciocínio. Você tem noção de como numa universidade isso parece um absurdo? Eu vou te contar uma coisa que eu fiz anteontem. Hoje é quinta. Terça-feira eu fui num ato da USP, aqui do lado São Francisco, de direito, a favor da democracia e pelo mandato de Jean Wyllys. Eu fui lá para entrar e ver o que eles iam falar. Mas ele quis ir embora. Bom, mas pior que isso, não me deixaram entrar. Eu não consegui entrar. E a hora que eu consegui por pé padrinho, então me expulsaram na porrada. Então, e eu não falei nada, simplesmente falei, eu só discordo um pouco do pessoal aqui. Posso entrar? Não pode. Aí eu dei aquela forçadinha, como sempre, e aí o pessoal... Mas você gosta de dar essa forçadinha, né? Você gosta de provocar os caras. Eu gosto, eu gosto porque, assim, para mim, o pessoal ia engraçado as pessoas... Eu já vi os vídeos seus que provocam bem os caras. Eu adoro esses caras, bicho. Quando eu vejo aquele maluco mais estilosão, assim, com o cara de esquerda, eu falo, esse cara é o meu melhor amigo, porque ele me dá views, ele me dá like, e ele mostra exatamente a hipocrisia da esquerda. Que não, porque aqui a gente for da democracia. Tá, eu penso diferente, não pode entrar. Mas, assim, esse movimento ele queria o quê? O Jean Wyllys quis ir embora. Na verdade, sim. Quer dizer, ele não quis. Ele foi por causa dos problemas que aconteceu. Mas qual é, onde que está esse ponto? Eu já acho que é diferente. Eu acho que ele criou uma narrativa de que ele não queria ir embora, mas já querendo. Porque é o seguinte, o primeiro lugar, quem vai assumir no lugar dele é um cara muito pior. Um cara que é levado a sério na imprensa internacional. Davi Miranda. Ele tem ali um histórico. Ele não é mais uma piada como o Jean Wyllys. O Jean Wyllys é uma piada. E você colocando o Jean Wyllys pra fora com essa narrativa de que, olha, eu fui expulso porque o golpe não parou por aí. Ele chama o golpe de 16, continua agora em 19, no governo fascista, não sei o que lá. Você cria uma narrativa internacional de que você tem um cara que não consegue exercer o mandato dele, que senão ele vai morrer no Brasil. O que é uma enorme mentira. Então você acha que a democracia, Arthur, hoje é não só, mas muito uma questão de narrativa? Com certeza, absolutíssimo. Essa não é uma questão do MBL? Com certeza. E uma coisa que a gente sempre fala. Fala um pouco disso. A gente trabalha num tripé. São três pés de uma mesma base de sustentação. O primeiro deles, que é o menos importante, por que me pareça, é o pilar institucional. É eu hoje ter virado um deputado, quem também ir fazer um voto. O segundo ponto, que é mais importante, é o ponto da militância. Você organizar uma manifestação, você fazer pressão no parlamentar pra virar votos de outros parlamentares. E o ponto número um, e esse é o pilar mais importante, que é o que o MBL é de fato. É a comunicação. É a construção de narrativa. Nós somos muito mais um movimento de comunicação do que um movimento de, sei lá, de deputados eleitos, do que uma frente parlamentar. Mas isso é uma visão política da democracia hoje? No sentido de que a democracia hoje é muito mais uma batalha pelas narrativas? Eu acho que sempre foi. Então, é um problema de mídia. Sempre foi. Sempre foi. Bom, já se acusava a democracia teniense de ser demagógica. Exatamente. Eu acho, inclusive, que isso não necessariamente é uma coisa ruim. É um problema da democracia, como o próprio Churchill dizia, é o pior sistema que tem, com exceção de todos os outros. Que são piores ainda. Que são piores ainda. Mas você não tem outro jeito de você convencer as maiorias se não for por uma narrativa bem estruturada. O que eu acho que hoje, por causa, inclusive, da tecnologia, nós temos ferramentas que favorecem o crescimento de narrativas espontâneas. Então, por exemplo, você imagina se eu quisesse, em 1994, fazer um discurso contra o Estatuto do Desarmamento. Estava ferrado, bicho. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Instagram. Eu tinha que convencer alguém de uma mídia grande, sei lá, não vou nem citar uma Globo, que aí seria impossível, mas assim, uma Jovem Pan, uma rádio, pra criar um ponto e aí teriam 200 mil especialistas já famosos falando contra mim. Hoje não. Hoje um idiota faz um canal na internet, vai tomar um soco na manifestação, de repente todo mundo tá pesquisando contra o Rádio FGTS. Então, eu acho que é uma ferramenta que revolucionou, no bom sentido, os meios de você construir narrativas. Então, assim, a fake news, o meio disso vale também. Não tô perguntando de sacanagem, hein? Isso é uma excelente pergunta. E eu quero que você faça perguntas de sacanagem, porque a conversa de comadre aqui não dá. Eu acho que é o seguinte, em primeiro lugar, a fake news sempre existiu, né? Sempre existiu. Se você pegar, sei lá, dos tempos bíblicos, já existia fake news. Alguns acham que grande parte da bíblia é fake news. Exatamente. Esses ateutodinhos aí, dá licença. Ateutodinho que nem você. Agora, o seguinte, o que eu acho é que todo o meio de você tentar, de cima pra baixo, controlar o que é fake news, passa inevitavelmente pelo cerceamento da liberdade de expressão. Eu falo, até bonito, agora vamos lá. Qualquer maneira... Tá ficando chique você. É, qualquer... Tô parecendo o Kim aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu contar o que eu sou. Daqui a pouco você vai virar deputado. Qualquer maneira que você tente cercear a pessoa de contar uma mentira, você está invadindo a liberdade de expressão dela. Se eu quiser contar uma mentira, eu tenho que ter a liberdade de contar uma mentira. O que eu não posso, e aí é óbvio, você tem problemas jurídicos, etc. Calúnia, informação, inclusive o seguinte, uma difamação não necessariamente precisa ser uma calúnia. Eu posso pegar um cara, por exemplo, que foi corno e falar, ele é corno, ele realmente tem sido corno e eu estar difamando ele. Mas o fato é... Então você vai ter que provar que ele foi corno. Exatamente. Agora sim, eu acho que você não pode tentar controlar fake news com autoritarismo. Já dizia até Dom Pedro II, imprensa se combate com imprensa, narrativa se combate com narrativa. Se o cara está falando uma coisa que é falsa, mostra a verdade, ponto. Ou fale outra coisa falsa. Ah, depende. Porque aí um cara pode vir com a verdade e desbancar os dois. Sim, então o que você está me dizendo é que fake news vale, mas ela vale menos, inclusive do ponto de vista da sua operação. A verdade tende a pegar fake news. Eu acho que sim. O que você está falando é aquilo que as avós falavam, mentira tem perna curta. Exatamente. E hoje, infelizmente também, a expressão fake news é tão modinha que hoje você fala qualquer... Ah, é fake news. Peraí, peraí. Pra mim, o que é a definição de fake news? Você de maneira deliberada espalhar uma mentira com ar de seriedade. Por exemplo, o Pondé veio aqui e me pagou mil reais pra eu estar aqui. Beleza, isso é uma fake news que eu espalhei de propósito. Beleza, isso é uma fake news. Agora, quando o cara fala alguma coisa que ele se engana ou alguma coisa assim, aí eu já não acho que cai no fake news. Aí já cai em guerra de narrativa ou até o próprio cara que cai no ponto do vigário que seja. Mas eu acho que hoje qualquer expressão fake news... Agora, voltando ao que a gente estava falando antes. Você não acha que a militância corre o risco de deixar as pessoas meio chatas? E, por isso, inclusive, aquela brincadeira da coluna que eu fiz há anos atrás, Direita Festiva, que vocês, inclusive, discutiram esse tema no Congresso em 17 ou 16, por aí, depois de 17, essa militância chata acaba fazendo com que as pessoas fiquem com um discurso muito apertado, sabe? E isso acaba dificultando, no caso da direita, chegar perto das meninas? Porque é uma obsessão. Você só fala de juros, selic, mercado, fomizes. Imagina, você fala de fomizes, cara. É verdade, cara, eu acho assim, quando uma pessoa, ela está muito, ela é muito apaixonada pelo seu trabalho, necessariamente, sobre aquele tema, ela se torna chata. Se você pegar um cara que ama corrida de carro, você vai trocar uma ideia, o cara necessariamente vai ser um pouquinho chato, porque ele vai querer te falar, beleza. Acontece que as pessoas, se o cara fizer uma cagada no coelho de carro, teoricamente, ele vai atingir só a equipe dele, alguma coisa assim. Futebol, etc. Agora sim, quando você fala de política, tem uma coisa que necessariamente afeta todo mundo, as suas opiniões, elas ficam mais sensíveis, então você corre muito mais o risco, não só de ser chato, mas de ser completamente inconveniente. Sim. Imagina, imagina um jantar agradável, onde as pessoas estão falando de amenidades, aí alguém toca no assunto político, você entende muito. Como aconteceu nos últimos anos no Brasil. Por exemplo, cara, meu, vamos voltar nesse assunto do desarmamento. Alguém no jantar lá, super agradável, fala, puta, porque, meu, agora eles querem armar a população, que absurdo. Você que está com aquela quantidade de informações, você tem que respirar, contar até 50, para você não falar, meu, você está falando uma besteira, por causa disso, porque aquilo não é um debate. Aí cabe a cada um aprender a falar o seguinte, não, beleza, isso aí, eu penso diferente, mas, meu... Então a democracia, já que a maior parte, vamos pegar o teu exemplo, não entende e não está dentro da discussão do desarmamento, como exemplo, usando o teu exemplo, e a maior parte vai continuar não estando, então isso não significa, e a teoria não é minha, isso é uma questão de teoria política, que na verdade a democracia é um regime em que as decisões são tomadas por pessoas que não entendem porra nenhuma das decisões que elas estão tomando, sobre as decisões que elas estão tomando, isso é uma questão teórica profunda em ciência política. Sim, eu acho que sim, e eu digo mais, não só política, mas todos os outros aspectos, por exemplo, vou dar um exemplo para você, se a gente falar de vacina, por exemplo, 99% das pessoas não entende bulhufas de vacina. Se eu chegar aqui e falar assim, como é que funciona tecnicamente a vacina contra a gripe? Ninguém aqui vai saber responder, porque ninguém aqui sabe disso. Só que, se alguém chegar e trocar uma ideia e falar assim, meu, putz, você já viu que a vacina contra a gripe, na verdade, faz parte de uma teoria aqui de conspiração para os Estados Unidos tomar o Brasil? A pessoa não vai ter argumento técnico para rebater aquilo. Então, as pessoas necessariamente estão sujeitas a coisas que elas não entendem nada. Mas a gente devia ter uma vacina, pensando como vacina, o princípio da vacina, que se inocula alguém para produzir resistência, para quando ela for exposta a um agente agressor de fato pior, mas assim, será que as pessoas não podiam ser vacinadas contra a teoria da conspiração? A gente que acredita em conspiração normalmente é chata. É verdade, mas qual que é o único jeito que você tem, eu acho, de você vacinar as pessoas contra pré-conceitos, pré-conceitos, numa coisa que elas não entendem nada, com informação. E quando você joga isso para a política, ainda é mais complicado, porque quando eu chego para uma pessoa e falo assim, já que você não entende nada, você não pode escolher. Eu necessariamente estou sendo autoritário. Isso é um vespeiro, isso é um vespeiro histórico no debate da democracia, em que a defesa em favor da igualdade diante do voto, todos têm o mesmo valor, é a solução encontrada porque todas as outras são piores. Exatamente. Certo? Então, você tem muita gente desde o século XIX, começo do XIX, que debate isso. E todas as soluções são piores. É melhor você correr o risco de, de fato, haver essa, inclusive uma coisa que alguns senhores chamam de alienação racional, ignorância racional. As pessoas não entendem nada de política, não porque elas são idiotas, mas porque não vale a pena entender de política. Cara, fica até um pouco arrogante eu falar, mas eu digo assim, porque eu, todo mundo não entende nada da maioria das coisas que você faz no dia a dia. Eu estou usando uma camiseta, as pessoas não entendem como vai produzir essa camiseta. Então, eu tenho a mesma ideia. Nós estamos aqui no ar condicionado, as pessoas não entendem. Então, assim, é de tudo, não é necessariamente política. Só que na política ainda tem mais um ponto, que esse é ainda mais complicado, não só na hora de escolher o voto, mas de você participar efetivamente como um candidato e ser um representante. Deve existir algum tecnicismo? Esse debate eu acho ainda mais complicado. Porque, por exemplo, tem um discurso uma vez do Enéas, ficou muito famoso agora, todo mundo, agora é Enéas, 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 e ele está na Roda Viva e ele fala, para você pilotar um helicóptero você precisa de um curso, para você ser um médico você precisa de um curso, para você ser presidente você não precisa de nada. E eu, por muito tempo, acreditei nesses cursos. Eu falei, é verdade, está errado, só que é que está. Que curso você tem que fazer para representar as pessoas que querem que você os represente? A partir do momento que você fala, você não pode escolher, você está sendo completamente autoritário. A partir do momento que você fala assim, você não pode ser escolhido, você também está sendo autoritário. Então, eu acho que, infelizmente, na democracia a gente tem que absorver os defeitos, inclusive dos que escolhem e dos que são escolhidos. Então, eu acho que é isso. Mas isso nos leva ao problema que é também objeto de teoria política, que é a democracia tende a fazer escolhas erradas. Com certeza absoluta. Porque são pessoas escolhendo pessoas sem entender das pessoas e sem entender dos temas. Exatamente. Por exemplo, os economistas dizem que a imigração faz bem, economicamente falando. Diversidade, diferença. Você pega empresas que têm pessoas estranhas entre si trabalhando, inclusive de religião, comportamento, etnia e tal. Quando elas trabalham bem, há uma tendência a produzir mais riqueza. Mas vai dizer isso para alguém que acha que o imigrante está tirando o emprego dele. É porque no limite em que ele está, talvez tire. Mas do ponto de vista macro, a imigração normalmente faz bem. Exatamente. Eu sei um tema de hoje, não tanto do Brasil, mas essa ideia de que nos Estados Unidos, na Europa, os imigrantes vão acabar com os Estados Unidos e Europa. Há um nível em que há uma preocupação de fato da população de perder o espaço, cultural, mas economicamente falando, normalmente o imigrante só faz bem. Mas quem sabe disso? Eu até vou, já vou linkar com outra coisa aqui que não tem nada a ver com isso. A imigração faz bem, inclusive, para o assunto que a gente estava falando antes, que é de interação social, inclusive sexual. Se você pegar nos países onde tem menos imigração... Você gosta de sair com imigrante, é isso? Não, não, mas veja só. Não é uma questão, não escolha pessoal do Arthur. Sim. Mas veja só, nos países menos miscigenados, a taxa de natalidade é baixíssima e as pessoas têm menos apetite sexual. Olha, eu não sei se o apetite sexual, agora taxa de natalidade com certeza cai quando as pessoas trabalham, principalmente as mulheres. Mas eu queria voltar àquela questão que é um fato, que vocês, inclusive, transformaram em objeto num congresso. Por que, afinal de contas, os meninos de direita são chatos? Militante é chato, a priori, como você explicava, mas os de direita são mais chatos. Do ponto de vista da interação com as mulheres, por quê? Ou não é verdade? Tá, cara, aí eu acho que não. Eu acho que assim, todo militante extremo é chato. Como eu disse, não só em políticos, mas em tudo. Se você pegar um cara, vai voltar nesse exemplo, o cara que gosta de corrida de carro, o cara só pensa, ele vai virar um chato. Se você pegar, e eu tenho vários amigos atletas de diversos esportes, que os caras são chatos, porque os caras só pensam no esporte. Então, vamos sair, não posso, porque amanhã eu vou para dar cedo, eu tenho que manter a dieta, o cara acaba ficando chato, o cara fica ali dentro da bolha dele, do mesmo assunto de interesse, etc. O cara deixa de se abrir. Agora sim, se eu for comparar exatamente a militância de direita com a de esquerda, eu até hoje diria que a militância de esquerda está mais chata. E por causa de uma razão simples, por causa do politicamente correto. Hoje, se numa roda de direita você fizer uma piada, que ainda que seja sem graça, no máximo você vai ser um boba, ah, piada sem graça. Agora, se você fizer uma piada, ainda que engraçada, num grupo de esquerda que atinja um grupo de interesse, você está frito. Mas o problema é que o grupo de direita, provavelmente, vai ter mulher. E aí você pode fazer a piada. Por que eu quero dizer? Porque, na verdade, essa discussão, que é uma discussão engraçada, apesar de ser estatisticamente verdadeira, a minha questão era, e é a seguinte, apesar que eu acho que melhorou, a direita em geral e os jovens de direita, que começaram a ser de direita há pouco tempo, não tinha repertório, não sabia falar de literatura, não tinha interesse. Por exemplo, somos a favor da economia de mercado, ponto. A economia de mercado produz dimensões negativas da vida, com certeza. Como tudo produz, certo? Então, a esquerda, ela se apropriou de todo o debate a ver com o mal-estar dos seres humanos. E aí fica difícil. E eu digo mais, na verdade, não é que as pessoas de direita necessariamente estavam mal preparadas antes, mas os bem preparados estavam se unindo e se conversando da maneira errada. Como assim? Eu defendo o livre mercado. Se você fosse pensar há, sei lá, 25 anos atrás, como que se defendia o livre mercado, era um monte de cara com gravata borboleta numa sala, conversando ali de swap cambial, e eu digo, isso é chato demais, bicho, é muito chato. Enquanto isso, a esquerda estava lá fazendo ciranda, estava lá arrumando briga, estava lá fazendo coisas mais legais. Às vezes, festival de cinema, de música, de teatro. Exatamente, fazendo coisas legais. É, coisas legais. Uns workshops, assim, para fazer massagem. Exatamente. A partir do momento que o pessoal de direita começou a se juntar com uma galera que tem uma cabeça mais aberta para absorver os interesses das pessoas. Não adianta você ter uma verdade absoluta na mão, você tem que ter a sensibilidade para passar isso. Isso, inclusive, cai até no tema que a gente ia falar antes de ateu todinho. É, você quer se apresentar como ateu todinho? Ex-ateu todinho. Ah, é? Você toma Nescau agora, é isso? Eu tomo sem açúcar. Mas, ex-ateu todinho. Mas, justamente isso, você não consegue mostrar uma verdade para uma pessoa, ainda que ela seja muito absoluta, se você não passar por essa sensibilidade de cativar as pessoas antes. Eu acho que a direita aprendeu isso agora. Nos últimos, sei lá, 10 anos. Aprender que tem uma dimensão empática na linguagem? Exato. Ó, eu posso até falar do YouTube, que é a ferramenta que me tornou, assim, conhecido. Se você pegar o YouTube até 2012, não existia direita no YouTube até 2012. Não existia. Eram só canais de esquerda, os caras de esquerda, com ideias de esquerda, fazendo esquerdices e é isso aí. Depois que a Dilma... O que a esquerda disse? Ah, fazendo vamos... É melhor eu deixar isso para depois. Fazendo esquerdices, mas não é para o seguinte. Depois de 2014, quando a Dilma ganhou a eleição de novo, aí a polarização arrebentou mesmo. E aí o YouTube começou a trazer, caramba, mais pessoas... Você não acha que a polarização, às vezes, de fato, eu entendo a necessidade dela, a militância, mas às vezes a polarização tem uma tendência ao emborrecimento? Com certeza. No sentido de que as grandes massas de pessoas, inclusive nas mídias sociais, elas querem que você o tempo inteiro reforce o que elas querem. Sim. Então, hoje, no caso do Brasil, ou você é de direita ou você é de esquerda. E isso, se você levanta uma questão que não cabe nem tanto à esquerda, que todo mundo acha que é a esquerda e tanto à direita, e então, ou você é isentão, que é um palavrão, xingar alguém de isentão, né? Pior do que o antigo em cima do muro, ou então as pessoas ficam, mas afinal de contas, você é a favor ou contra o desarmamento? Exatamente. Por exemplo. Eu vou até mais longe. Na verdade, o problema não é você ser necessariamente ou de direita ou de esquerda, mas é você estar dentro de todas as narrativas do que se considera direita, ainda que não seja uma narrativa de direita. Eu vou dar um exemplo pra você aqui. Se eu falar hoje que você privatizar a Petrobras é de direita, ok. Se eu falar que você não privatizar a Petrobras é algo de esquerda, eu começo a apanhar. Porque tem muita gente que você considera direita, é contra a privatização da Petrobras, e não aceita que você fale que você tem que abrir o mercado, você tem que desregular. E você fala, meu, desculpa, a tua ideia, neste caso, se assemelha mais ao controle governamental. A sua ideia se assemelha com a esquerda. Imagina! Então é muito mais uma questão de você não contrariar as narrativas que se dizem de direita, do que de fato você ser uma coisa ou outra. Mas se tudo é narrativa, não existe verdade nenhuma, não? Existe, mas... O que é verdade fora da narrativa? É como eu te falei. A verdade existe, só que pra você passar isso pelas pessoas, você precisa passar por essa bolha de sensibilidade pra cativar a pessoa e a pessoa entender o que você está falando. Sim, então você está me dizendo que existe um conjunto de teorias ou hipóteses sobre X que são verdadeiras. Não é um problema de narrativa. Porque a questão é a seguinte, os pós-modernos e ilícitas falam, olha, é tudo narrativa, foda-se. Sofista, classe, emprego. Você não acha isso? Não acho isso. Então, ou de onde vem a verdade? Informação científica, é isso que é verdade? Cara, essa é uma pergunta bem filosófica. Eu acredito em verdade absoluta. Eu acredito que existe... Você acredita em verdade absoluta? Existe. 1 mais 1 é igual a 2. É Deus? Não é Deus, mas eu acredito em 1 mais 1 é igual a 2. Ponto. Ainda que eu não saiba, existe uma verdade absoluta. Mas é matemática, né? É, mas qual que é a verdade absoluta? Sim. Você põe lá, como X é verdade absoluta. Isso não significa que uma narrativa não possa construir uma massa de pessoas que vá contra essa verdade absoluta. Isso eu acho que é a coisa mais... Todo mundo concorda com isso. Agora, voltando nessa questão... Não, com a verdade absoluta não. Todo mundo concorda. Não, não, não. Que você consegue convencer pessoas, um grande número de pessoas, a criarem fatos e narrativas contra uma verdade. Claro. Agora, te digo outra coisa. No caso da polarização, que isso faz parte desse discurso. Eu acho que é óbvio que a polarização traz coisas negativas, mas eu acho que ela faz parte do amadurecimento de um debate inevitavelmente. Se você não tiver a fase da polarização, você não amadurece o debate. Não amadurece. Por quê? Quem é a polarização? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos falar aqui do Brasil e você sabe disso muito mais do que eu. Eu arrisco dizer que nos últimos 100 anos nós não tivemos um debate verdadeiro entre direita e esquerda no Brasil, politicamente. A gente não teve, de fato, um grupo relevante, não uma outra figura que você possa nomear, mas um grupo relevante de pessoas defendendo livre mercado, defendendo privatizações, defendendo a diminuição do governo e da máquina estatal com relevância no debate público. A gente nunca teve isso. A meu ver, a gente teve sempre, vou falar igual o Boulos, 50 tons de esquerda. É chique isso, hein? É chique, você viu só. Significa que você está na onda. Na onda da invasão. Agora, quando você necessariamente tem um debate pela primeira vez em um país onde você traz um elemento novo, eu acho que é até meio óbvio que exista uma polarização. Agora, o que vai derivar disso, aí sim eu acho que pode ser uma coisa negativa ou positiva. Eu espero que seja positiva. Então você acha que a gente vai amadurecer isso? Eu acho que sim. E passar da polarização? Eu acho que sim. Porque até... E o que está além da polarização? Não sei, hein, cara? Essa é uma boa pergunta. Não, você conta a tons? E digo mais. Não, eu acho que não. E eu digo mais. Quem souber, vai estourar. Porque o cara vai hoje construir um histórico de coerência em ações e atitudes que vai construir uma nártica lá da frente dizendo olha desde lá de trás o que eu estou fazendo. Quando o bicho pegou, ele vai estar fazendo. Ah, mas provavelmente ele já vai estar morto quando isso for percebido. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque é um espaço de tempo longo para a percepção de coerência. Às vezes você leva 50 anos para perceber coerência na sua vida. Eu entendo, mas eu acho que hoje com as ferramentas que a gente tem, por exemplo, de internet, etc. Eu acho que essas coisas estão mais rápidas e fáceis de achar. Por exemplo, eu acho que daqui a 10 anos, uma pessoa que tem um histórico, ainda que curto, de uma vida pública, de 10 anos, com o mesmo discurso, o dia que for, o momento daquela narrativa, ele vai falar, olha só como eu estou há 10 anos fazendo isso e isso vai ter mais valor que tinha antes. Pode ser com o mesmo discurso, mas pode estar rápido. O que eu quero dizer é que não é só ter o mesmo discurso. Sim, mas aí está por isso que eu estou falando. Quem souber, você fala assim, o que tem além da polarização? Quem souber, quem tiver o feeling de entender como é que vai estar daqui a 10, 15 anos e já começar a tomar atitudes desde hoje, vai estourar lá na frente. Vai ser um cara que fala, poxa, eu estava no caminho certo. É, mas como tem uns caras que estudam mídias sociais nos Estados Unidos, media lab, não sei o que, falam, nunca existiu de fato ciência social, porque ciências sociais são intuitivas. Sabe aquela história que você fala, soft sciences? Sim. Em oposição hard sciences. Então, biológicas são hard, exatas são hard, mas ciências humanas é aquela coisa, método meio frouxo. Então assim, eles acham que só agora, com a emergência das mídias sociais, é que a gente vai ter rastros para saber exatamente o que as pessoas pensam e fazem. Ah, eu também discordo, porque eu acho o seguinte, se você pegar, por exemplo, há 30 anos atrás, você consegue ter acesso a alguma coisa que uma pessoa fez, mas antes você dependia necessariamente de um intermediário grande. Hoje não. Hoje o centro da internet consegue rapidamente buscar, ainda que de um cara de 40 anos, eu acabei de citar o Enéas, você pegar os discursos do Enéas, hoje você não clica, você vai lá e chega. Como que você fazia antes? Você dependia de uma grande mídia, ter a vontade de fazer um documentário sobre o Enéas e ter a sorte deles terem a vontade de passar uma narrativa específica sobre ele que vai te agradar. Então é bom que existe uma democracia que está na rede. Mas com certeza absoluta. Obrigado, ateu todinho. Obrigado, ateu todinho. Igual a gente estava conversando antes, não tem o título de ex-deputado? Ex-papa tem agora? Então eu sou o ex-ateu todinho. Obrigado, Arthur. Obrigado a você. Vamos às fotos. Deu certinho aí? Não, grava nada. Vai dizer, se deu palmo, grava nada.